Música Fernanda Finkenauer que está aqui comigo recebe hoje a carteira da OAB pelo presidente da Ordem dos Advogados? Pelo presidente né, graças a Deus recebi a carteira depois de 8 anos de faculdade e enfim prestar o exame da Ordem que é uma prova difícil né e enfim coincide de cair no dia do advogado também que é um dia especial para todo advogado né e estou muito feliz de estar aqui recebendo hoje Emocionado hoje? Emocionado hoje, todo mundo aí esperando para receber a carteirinha O que tu espera agora da tua profissão aqui para frente? Olha, eu já trabalho né, na verdade fiz estágio durante a faculdade e tudo, então eu continuo sempre, pretendo continuar trabalhando e enfim exercer a nova profissão que é o início agora né, da carreira da advocacia e espero que corra tudo bem Boa sorte então Obrigada Obrigada Música Comemoração ao dia dos advogados aqui na Assembleia Legislativa promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul Eu tenho o prazer de conversar agora com o doutor Fernando Malheiros que recebe hoje a comenda Oswaldo Vergara O senhor comentou que já conheceu eu Sim, eu tive a grande felicidade de conhecer o doutor Oswaldo Vergara Era uma figura ímpar, era um homem extraordinário, um advogado da primeira turma da faculdade de direito de 1916 Que tinha inclusive apenas 18 formandos e entre eles curiosamente o doutor Getúlio Vargas, era da turma do doutor Oswaldo Vergara Era um homem extraordinário, um advogado de escola, um advogado que marcou efetivamente a sua presença nos tribunais aqui do Rio Grande do Sul Doutor Oswaldo Vergara é para nós todos uma honra que dignifica a classe dos advogados E teve uma vida efetivamente muito recheada de coisas Ele foi professor, ele foi político, foi deputado federal, foi candidato ao Senado da República E lamentavelmente perdeu numa disputa rendidíssima para o senador Salgado Filho De formas que ele realmente nos deixou uma obra extraordinária E nós, eu particularmente que tive a felicidade de privar com ele Me sinto muito honrado em receber essa comenda Muito contente hoje, ainda no dia do advogado Muito contente, realmente muito contente por várias razões Primeiro por ser advogado e segundo por receber essa comenda que nos honra e dignifica A todos os advogados do Rio Grande Cumprimentos pelo trabalho Muito obrigado Um dos 16 advogados que recebem hoje a comenda Oswaldo Vergara É o Raul Schmidt, que está aqui comigo, muito contente, eu imagino hoje, né? Exatamente, contente, emocionado e jubiloso até por esse evento assim Que realmente prestigia aquele que há quase 50 anos milita ainda hoje na advocacia E o que o senhor atribui hoje estar recebendo essa comenda? Eu creio que em primeiro lugar é a bondade e fidelaria dos colegas advogados Da própria Ordem dos Advogados do Brasil, nossa subsessão E especialmente dos colegas advogados da minha comarca, da minha subsessão Com os quais eu convivi desde a criação da subsessão E da própria comarca, onde eu milito Quando eu iniciei a advocacia, a minha cidade nem sequer havia a comarca E eu fui um dos baluardos, dos lutadores pela criação da comarca E em toda essa trajetória eu sempre mantive o contato direto com a Ordem E com os colegas e procurei dentro da profissão Buscar aqueles objetivos maiores que o profissional deve alcançar em sua vida Qual seja a busca da verdade e da justiça Quanto tempo o senhor já é advogado? Eu concluí meu curso de direito em 1962 E contente com a gestão do doutor Lamacchia? Satisfeitíssimo, essa gestão a qual eu fui um dos acompanhantes Do início da carreira dele dentro da OAB E tem nos honrado a todos os advogados Pelas grandes realizações que tem feito E especialmente considerando o interior do estado Onde os advogados estavam assim um tanto abandonados pela Ordem E hoje estamos satisfeitíssimos pela assistência Pelo acompanhamento diário que sentimos da parte da presidência Cumprimentos, bom evento para o senhor Muito obrigado a todos